De tanta felicidade É a rainha da beleza universal Que ririnha, que linda, vai ficar O prático do império foi a primeira capitão Esse velho benedito já dizia Felicidade também mora na rainha Sua história, sua glória, seu novo tradição Carinhando o velho benedito, subida na concessão É a rainha da rainha em mineira Vem cá, tá brincando, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa Pega a pessoa na pé do seu E o que vai jogar Dessa rainha da beleza, o que diz Onde a rainha está? Onde a rainha está? Onde a rainha está? Onde a rainha está?